Eu não sempre foi assim 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 Ó, já tá muito lagado, velho Eu não sempre foi assim Aí, mano, ele não perde, velho Caralho, matou todo mundo lagado, velho Eu nunca estive aqui Feitigida, ela é me destruir Só quer viver com a minha vida E depois sumir Não tinha nada e me sentia incrível Não tinha nenhum amor e ainda me achava incrível Botando fogo em todas as casas de show Que eu faço movimento Andar cidade e pra você ainda sou invisível Como que isso é possível? Você tem certeza que vai recusar um mano de alto nível? Situações criadas dentro da sua cabeça...